A vida da gente, né irmão? Glória a Deus. Acabemos de ler o texto sagrado, irmão. Que está em Ezequiel, capítulo 17, versículo 7. Acerco, glória a Jesus. E Israel, glória a Deus. Havia um povo israeliano que andava desobediente ao Senhor. Glória a Deus. O povo, irmão, glória a Jesus de Israel não estavam mais fazendo a vontade que Deus estava mandando fazer. O povo de Israel viraram as costas para Deus. Para quê? Para ídolos, irmão. Glória a Jesus, seguindo-vos. E não era Deus, glória a Jesus, que estava ali. Glória a Jesus. Mas só que Deus, irmão, eu não posso estar vendo a tua vida, o que você anda fazendo, o que você deixou de fazer. mas Deus vê em tudo o que acontece, o que você faz, o que você deixa de fazer. Porque o sonho de Deus está sobre a terra e sobre a nossa vida. Diante da situação, irmão, em que se encontrava o povo de Israel, Jesus dá a visão a Ezequiel de um vale de osso seco, leva a repada Ezequiel e Espírito, leva até um vale de osso seco, um cemitério, a honra de uma maria do Senhor. Glória a Jesus. Desceu naquele lugar. É por isso que aquele povo estava osso seco, irmão. Glória a Jesus. Porque Deus, ali em Deus, se manifestou naquele lugar e ali em Deus aconteceu na vida deles. E por isso que foi, aconteceu que eles ficaram em nosso seco. Glória a Jesus. Sabe por quê, irmão? Às vezes, a desobediência da gente afasta a gente de Deus. Às vezes, a desobediência ao nosso pastor, Glória a Jesus, afasta a gente um pouco de Deus. E foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Eles obedeceram a Deus para adorar ídolos. Glória a Jesus. Viraram as costas para Deus, abandonaram a Deus. Mas só que Deus, irmão, eles estavam vindo tudo. Glória a Jesus. E por isso que Deus deu a visão a Ezequiel para levar a Ezequiel a dar aquela cidade cheio de ossos secos no vale. O vale, Glória a Jesus, na vida de um grande, irmão. É um vale aonde todos te abandonam, todos te esquecem. Aos todos, irmão, viram as costas para ti quando você precisa amar essa pessoa. Glória a Jesus. É um vale que o crente passe, irmão. Glória a Jesus. Porque precisa, irmão. Glória a Jesus. De uma ajuda. E não me encontre, irmão. Uma ajuda, Glória a Jesus. Mas o vale, irmão, que a pessoa, um crente, passa. Ele aprende, Glória a Jesus, a se render aos pés do Senhor. Por quê? Porque não vale, irmão. Todos podem esquecer de ti. Mas não fale, Jesus. Não esquece de ti. Ele não te esquece, não te abandone, irmão. Glória a Jesus. Podem o mundo todo te abandonar. Podem o teu pai, a tua mãe, ver as costas para ti. Mas Deus, não vê as costas para ti. Glória a Jesus. Porque Deus se alinhando, irmão. Glória a Deus. E Ezequiel não estava diante de uma visão cheia de ossos secos. Glória a Deus. E ali, irmão, Deus ordenou Ezequiel e falou desse jeito Ezequiel. Podem se tornar esses ossos em vida. Ezequiel, irmão, não deu, não falou alguma resposta. Apenas Ezequiel falou tu sabe, sim. Glória a Jesus. Então Deus fala para Ezequiel. Profetize, Ezequiel, sobre esse vale de ossos secos. que a restauração vai acontecer acontecer neste lugar. Às vezes, irmão, glória a Jesus, diante da situação da vida que você leva, você não tem mais profetizado, irmão, glória a Jesus. Você tem perdido a esperança de não profetizar o milagre da tua casa, de não profetizar a multiplicação na tua casa. Às vezes, o que acontece é a vida espiritual agora é Jesus e fica fraco, irmão. E para você ter um renovo espiritual, é preciso você entrar no seu quarto e fechar a porta e orar aqui no Senhor. Porque, irmão, Jesus está vendo o teu clamor no seu quarto, o seu identício está vendo. Mas como você está orando no seu quarto, ajoelhado, chorando, Jesus está vendo o teu clamor. E com certeza, Jesus vai levar o milagre para a tua vida. O que você precisa. E eu quero dizer para a igreja nesta noite, profetiza o milagre na tua vida nesta noite. Profetiza o milagre do teu lar nesta noite. Profetiza o milagre na vida do teu marido nesta noite. Profetiza o milagre na vida do teu filho nesta noite. profetiza a multiplicação dentro do teu lar. Profetiza a restauração na tua família. Profetiza a libertação para a tua vida. E Deus ao teu profetizar, Deus vai fazer algo acontecer sobre a tua vida. Glória a Jesus. E Deus fala, Zéquiel, pode essas pessoas se reviver de novo e se tornar a vida? É, Zéquiel, tu sabe, Senhor. Então, Senhor, profetiza. Profetiza segundo eu te ordenar. Glória a Jesus. E Zéquiel, irmão, profetizou na vida daquele povo. E de repente começou um barulho ruído. Os ovos, glória a Jesus, se colando no outro. tem dois, irmão, se formando no outro. Glória a Jesus na vida e não perde. Mas só que a primeira profetia que Zéquiel fez, irmão, glória a Jesus, apenas se tornou aquele povo normal como eu e você. Mas só que Jesus manda Zéquiel profetizar, Zéquiel, profetiza agora que o Espírito vai soprar sobre essas vidas agora. E Zéquiel, glória a Jesus, profetizou na vida aquelas pessoas que foram restaurar o Espírito, sacou dentro deles e reviveu o exército de Israel. Sabe o que foi que aconteceu, Glória a Jesus. Deus pôs restaurar o Israel novamente. Por que Deus restaurou, irmão? Porque diante da devastação que aconteceu, houve o arrependimento de Israel. E quando o arrependimento da tua vida, e quando o arrependimento da tua vida, Deus, com glória a Jesus, Ele te perguntei e tem compaixão de ti. E fala a mesma coisa, com glória a Jesus, que antes de acontecer aquela devastação, Israel se arrependeu. E Jesus teve compaixão de Israel e restaurou, glória a Jesus, aquele exército que estava sobre os nossos sossegados através da vida de Zéquiel. e o milagre aconteceu na vida dele. Glória a Jesus, glória a Deus. Às vezes, irmão, você precisa de um milagre, glória a Deus, que você não saia doer, irmão, diante da intimidade com o Senhor. Deus, irmão, e só ouve a oração que você vem para a casa e Deus também ouve uma oração que você olha na sua casa. Você orando, irmão, no quarto da sua casa, você está ali com a intimidade com Deus. Glória a Jesus. Por isso que a palavra fala, você garve-me de todo o coração. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. E que Deus está aqui nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está aqui, irmão, nessa noite para te entregar a vitória. Eu não sei, irmão, qual é a situação que a gente está passando nesse exato momento. Eu não conheço, irmão, Glória a Jesus na tua vida. Mas Jesus conhece, mas sabe o que você está precisando. Jesus sabe a situação que você está passando. Então, profetiza, meu filho, o milagre na tua vida. Profetiza, meu filho, o milagre que Jesus faça acontecer na sua vida. Glória a Jesus. Não deixe nada, irmão, calar a tua adoração. Não deixe nada, irmão, te abater. Jesus está te dando uma autoridade para a tua vida nesta noite. Chega na tua casa e profetiza o milagre. Chega na tua casa, irmão. Profetiza o milagre do teu trabalho. Profetiza o milagre para Deus, abrir a porta para a tua vida. Profetiza o milagre para Deus, enviar a providência para a tua vida. Profetiza o milagre nessa noite. A ordem que Deus está te dando nessa noite. É para você profetizar. Você que deixou de profetizar. Você que não profetiza, mais. Você que não profetiza, mais. Então, profetiza, meu filho, dentro do teu lado. Profetiza na tua casa. Profetiza na cozinha. Profetiza o teu trabalho. Profetiza. E Deus vai fazer o milagre. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo, Deus. Jesus está aqui, irmão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas, diante de tudo, irmão, Jesus teve compaixão de Israel. O povo clamara a Deus para Deus perdoar o Cristo desobedecido. A Deus já clamara a Deus por causa de ídolos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Enquanto, irmão, você está aqui na casa do Senhor, Deus está guardando a tua vida. Enquanto você está aqui na casa do Senhor, Deus está guardando o teu casamento, está guardando a tua casa. Enquanto você está aqui na casa do Senhor, irmão, Deus está dando livramento do teu parente de ser preso ou o Espírito Santo. Deus está dando livramento do teu parente de ser assaltado, Deus, faz o livramento do teu parente Glória a Jesus De ir parar na UTI Por causa que você veio aqui pra presença E Deus buscar o Senhor Porque a tua presença aqui Irmão, não é em vão A tua presença aqui, irmão Cheia um milagre na tua vida Eu quero te dizer pra tua vida Nessa noite O milagre que Deus vai fazer É a tua vida nessa noite Vai virar rotina E todos vão ver o milagre que vai acontecer Na tua vida nesta noite Porque o Senhor vai fazer o milagre Acontecer na tua vida nessa noite Deus vai pegar na tua mão E vai te ajudar pro cima e na caminhada Deus vai pegar na tua mão E vai te ajudar Pra não deixar você Desistir da presença dele Pra não deixar você Abandonar a presença dele Pra não deixar você Desistir da casa dele Deus vai pegar na tua mão Nesta noite Vai te dar livramento Meu filho Vai te dar cura Nesta noite Vai fazer o milagre Acontecer na tua vida É só você ganhar Sua palavra Se você ganhar Sua palavra Você verás a glória De Deus Fica de pé, igreja Belulha Deus Valeu Valeu